Após analisar todo o projeto e o trabalho que vem sendo realizado junto ao comércio e a classe empresarial de querência, Alexandra Weiler optou por permanecer na presidência da Associação Comercial e Empresarial, ASEC, após informações de que deixaria o cargo. Dando sequência a projetos que a gente já vem estudando desde o início desse ano, ainda mais devido a pandemia, a gente recuou um pouquinho em alguns planos que a gente tinha, como melhores do ano, que ainda não vai poder acontecer, alguns eventos que a ASEC deixou de fazer durante a pandemia. Então, para a gente dar sequência, e eu que venho já de anos dentro da Associação Comercial, já há mais de oito anos sendo membro da ASEC, mantenho então a minha permanência na presidência para dar sequência a esses trabalhos que a gente vai executar no ano de 2022. Um desses projetos é a campanha Natal Premiado, que vem sendo desenvolvido pela ASEC junto aos lojistas. A gente lançou então a campanha Natal Premiado esse ano, devido como a gente tem poucos eventos pela ASEC, então a gente teve a ideia de estar premiando a melhor vitrine, a vitrine mais bem decorada, bem elaborada, mais bem planejada, está dando um prêmio para os associados. Então, o pessoal começou as inscrições no dia 18 de outubro, se encerrando hoje, 18 de novembro, onde as avaliações acontecerão em dezembro. Então, as alas lotes que estão inscritas já estão decorando o evento em polpa, né, está uma mais linda que a outra, até para deixar uma cidade mais bonita, né, para esse Natal. As vitrines vão ser analisadas pelas consultoras do SEBRAE e membros da diretoria também. Premiação de mil reais, mais meses de mensalidade. Uma coisa legal é que essa iniciativa da ASEC faz com que a cidade fique mais decorada. A gente, olhando pelas outras cidades da região, querência ter aí um despontamento na questão da decoração natalina, é uma das primeiras que estão sendo decoradas. Exatamente. A cidade já vem se decorando aí desde o início de novembro, né, a população já se mobiliza para o acontecimento. Até então, pela nossa prefeitura, que investe muito na decoração natalina, né, tendo decoração aí de toda a praça, então o comércio também tem que se adequar. e embelezar cada vez mais o município.